Fala galera, aqui quem tá falando com vocês é Slim Shade e novamente trazendo The Isle pra vocês, galera. Como algumas pessoas tinham pedido, no último vídeo eu tentei explicar e não ficou tão bem explicado assim, eu vou tentar explicar pra vocês agora, bem pausadamente, bem... tentar fazer a coisa mais detalhada possível de como funciona o sistema de ninhos do The Isle, galera. Eu estou aqui num server de sobrevivência mesmo, não estou em sandbox, porque no sandbox não tem como mostrar pra vocês isso. Tem alguma coisa gritando aqui perto, é um astro raptor provavelmente. E o primeiro ponto que vocês têm que saber, galera, tem que ter gente no servidor que vocês estiverem jogando. Eu tô agora no Pandia e eu não estou no realismo, porque no realismo tem que ficar anunciando o ninho, a pessoa tem que aceitar. E aqui eu não vou convidar ninguém, eu só vou mostrar pra vocês como funciona, como funciona pra você receber, como funciona pra você enviar. E o primeiro ponto, galera, que vocês têm que ver, se vocês estiverem com herbívoro, vocês têm que botar ninho no local onde tem a comida. Ali a comida, estão vendo? Aí na minha esquerda. Muita comida. E água. Ali na frente tem água. Porque os filhotes sentem fome e sede muito rápido. E é muito menor a fome deles e a sede do que dos adultos, óbvio, né? E vai crescendo de acordo com como eles vão amadurecendo. E os carnívoros é o mesmo esquema, pessoal. Eu recomendo que vocês ou saibam onde tem comida, se vocês forem uma espécie menor, ou que vocês caçem alguma coisa. Pra quando o filhote nascer, ele já ter comida pra... Aí vocês caçam e do lado da carcaça vocês colocam a uninho. Que aí o filhote vai ter sempre comida próximo dele e a água de preferência, né? Tentem achar uma presa próxima da água, que aí vocês vão ter tudo o que vocês precisam pra sobreviver. E pra sobreviver, que eu falo, o filhote, né? Vocês podem sair a qualquer momento, beber água e voltar. Agora o filhote não tem esse tempo todo, porque a vida dele também é mais baixa. Então, galera, eu escolhi esse local aqui porque eu achei um local bacana, um local escondido, como vocês podem ver, ó. Como vocês podem ver aqui, o local é bem escondido, bem camuflado. Então eu vou vir aqui, ó, nesse cantinho aqui. E vamos começar o nosso vídeo, galera. Espero que vocês gostem da gameplay de hoje. Vai ser bem simplesinha mesmo. Apenas apresentando pra vocês o sistema de ninhos. Não vai ter nada demais. Então, galera, bora pro game. Bem, galera, como vocês podem ver aqui, ó. A gente tá num local que parece um local novo do mapa, que eu acho que eu já mostrei pra vocês em um vídeo. Que é o que eu chamei de oásis. Mas parece um oásis, porque no meio da floresta tem esse deserto, mini deserto, e eu acho que, se eu não me engano, tem uma ilha no meio. Vou dar uma ida ali pra vocês verem, que eu tô até começando a sentir sede. Mas eu tenho que tomar muito cuidado. O Tarraptor é bem rápido, mas se eu for emboscado, não tem nem como eu correr, né. Vamos vindo devagarzinho aqui, galera. E quem sabe a gente acha uma presa aqui pra ficar legal o vídeo. Mas eu acho difícil. Do tamanho do Tarraptor, eu acho bem difícil. Tem o Austro-Raptor que tava aqui perto, né, galera, mas... Vamos dar uma caminhada aqui. Vamos sempre observando a mata, galera, porque os bichos menores, eles se escondem nas matas. Então você vem assim, aí vai andando, olhando. Se tiver algum herbívoro ou carnívoro de pequeno porte, eles vão estar deitados nesse mato. Como vocês puderam ver, não tem nada. Vamos com calma ali. Ele é um dinossauro, galera. Opa! Olha ali, tem uma carcaça, estão vendo, pessoal? Olha lá, ó. Tem uma carcaça ali. Como eu falei pra vocês, é o que a gente tem que procurar pra colocar o ninho. Então a gente vai vindo aqui. Olha lá, galera, tem um giganotossauro. Ó, tem uns herbívoros já me olhando de diferente aqui. Eles acham que vão me alcançar, mas deixa eles achar. Olha, galera, a quantidade de carcaça que tem aqui perto. Estão vendo ali o ninho do lado, galera? Eles estão com o filhote. Por isso que eles estão defendendo, olha lá. O Triceratops está com o filhote, estão vendo, olha lá? A briga aqui foi feia. Sobreviveu apenas um Rex. E parece que ele já arregou ali. Agora, como eu falei pra vocês, ó. Comida e a água do lado, estão vendo? Eles colocaram o ninho no local certo. E o carnívoro também deve colocar o ninho aí em breve. Porque tem as carcaças aqui. Eu tenho essa carcaça que eu posso utilizar ela. Então eu vou colocar o ninho aqui no cantinho, galera. Vamos agora começar nosso, entre aspas, tutorial, né? Vamos tentar fazer um tutorial pra vocês aqui. E vamos começar por onde, pessoal? Vamos começar por a tecla que vocês utilizam para colocar o ninho. Quando você baixa o jogo, pessoal, porque o meu jogo foi modificado, eu modifiquei a tecla porque ela estava me dando um pouco de problemas. Quando você começa o jogo, a tecla que você bota ninho é a tecla B. Você aperta o B, eu vou sair aqui dessa bagunça aqui, vou colocar o ninho no lugar exposto pra vocês verem. É só pra explicar o tutorial mesmo, que é bom você esconder o ninho. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês direitinho. Aí você aperta o B e o ninho aparece. No caso, eu vou apertar a minha tecla 0 do teclado numérico, que foi aí que eu coloquei. Estão vendo aí? O ninho aparece. Você aperta o B, o ninho aparece. Aí como que você vai fazer pra poder alimentar o ninho? Você olha pra baixo assim, bem na direção do ninho. Aperta a tecla de ele se alimentar, que é a tecla E. Aí vocês vão ver todos os dados. Todos os players online no servidor no momento, com o maisinho, como se fosse pra adicionar ele. A vida do seu ninho, quantos pontos ele tem, quantos ovos ele já tem e quanto de comida você colocou. No caso, você vai colocar 3 vezes, você vai clicar 3 vezes no botão de alimentação. Tá vendo? Aí vai pra 15 de fome. A cada vez que você clica pra se alimentar, você vai ganhar 5 de fome no seu ninho. A cada 15 de fome, vai se tornar um ovo. Então é assim que funciona a parte de colocar o ninho, galera. Aí após você... agora eu tenho que aguardar o ovo aparecer, galera. Não é bom você invitar a pessoa antes, porque se ela aceitar o ninho e vir direto, não vai ter ovo. Então ela não vai vir, vai dar um erro pra ela. Vai aparecer que não tem ovo lá. Aí a gente geralmente aguarda, que são 15 minutos no caso. Estamos vendo lá? Cada pontinho de comida aqui, que vai virar um ponto ali, estão vendo? É um minuto, ou seja, são 15 minutos que você aguarda por ovo. O máximo que você pode colocar são 4 ovos. E quando você alimenta o ninho, você gasta a sua própria fome. Podem ver aqui, ó. Gastei minha própria fome. Olha lá. De 300, eu tô com 280. Não é porque eu caí esse tempinho que eu me alimentei e vim pra cá, não. É porque eu alimentei o ninho ali, então a fome cai da gente. Então agora a gente tem que aguardar um pouco. Sempre vigiando. Se vocês estiverem no realismo, é bom vocês botarem o ninho e ficar sempre vigiando o seu ninho. Vocês viram naquele vídeo do maiasauro que eu fiquei deitado em cima do ninho durante algumas vezes. Outros maiasauros deitados em cima do ninho, protegendo o ninho. Porque tinha alossauros, acarnotauros, acrocantossauros, eles poderiam pegar o filhote no ninho quando nascessem. Então você, no caso, você viria assim, num local escondido, porque aqui eu tô num local exposto. E deitaria. Tão vendo? Olha que bonitinho que fica. Olha o austral raptor ali, galera. Eu não vou matar ninguém aqui nesse vídeo, galera, porque tem comida ali do lado. Eu acho sacanagem fazer isso. O cara tá se divertindo ali, então vamos deixar ele se divertir. Eu tô aqui hoje só pra mostrar o sistema de ninhos pra vocês. Mas como eu falei, é bom sempre vocês caçarem se for um carnívoro e herbívoro próximo de água e comida. Isso é a regra básica do ninho. Outra coisa, galera. No realismo, você tem que anunciar no Discord o ninho que você está fazendo. E algumas espécies podem botar ninhos sozinhas, como eu tô fazendo aqui. Não sei se o ultr raptor está nessa lista. Eu acho que ele precisa de parceiro, porque a alfa geralmente é a fêmea que bota os ninhos. Eu não tenho certeza. E os herbívoros também têm alguns que podem colocar ninhos sem parceiro. de forma assexuada, digamos assim. Mas alguns precisam de ter parceiro. Aí você tem que anunciar lá quem é seu parceiro. Seu parceiro tem que estar online jogando com você no momento. Ele tem que estar junto com você, proteger sua cria junto com você. Senão não é aceito isso. Você pode tomar um report lá se você anunciar ninho sem ter um parceiro. Mesmo que você marque um parceiro lá. Se ele não estiver online ou não estiver com você, não vai contar. Porque o cara vai nascer, vai ver que você está sozinho e vai te denunciar. Isso é certeza, porque eu já vi isso acontecer. E outra coisa do ninho, galera, que é importante vocês saberem, é que quando você bota o ninho, a partir do momento que eu coloquei esse ninho, reparem ali, ó. Progress on points. Aqui, eu vou mostrar para vocês que a setinha. Progress on points. Oito. Não altera. Você para de progredir no jogo. Ou seja, você para no tempo. Você não vai mais progredir para o próximo dinossauro enquanto você estiver com esse ninho. Aí, depois que você convida as pessoas que você vai colocar para o ninho e tal, aí você vai morder o ninho com o herbívoro, com o carnívoro. Com o herbívoro, você dá uma pancada, sei lá. Você tenta destruir o ninho. A partir do momento que você destruir o ninho, eu acho que demora 15 minutos para você ter acesso novamente ao ninho. Ao ninho, não. Ao ninho, não. A pontuação. Tem um rex vindo aqui, galera. Vamos se afastar dele. Vamos deixar ele quietinho ali. O rex está tentando dominar o território, galera. Olha só. Não é realismo, mas o cara está agindo bem bacana com o rex. Ele me sentiu como uma ameaça para o território dele e tentou me espantar. Enfim, galera. Vou terminar logo essa parte básica aqui antes que ele resolva realmente correr atrás de mim. Então, galera. Aí depois que vocês destruírem o ninho, depois de, eu acho que, 15 minutos ou relogando no servidor, o ninho volta. Os pontos vão voltar a subir. Pode reparar que está em 8 ainda. Já passou mais de 2 minutos e está em 8 ainda. Aí é a única forma de você continuar progredindo. E agora o sistema de convidar, galera. A partir do momento que o ovo aparecer... Eu não vou esperar o ovo aparecer porque vai demorar muito. Estão vendo? Já tem 5 minutos aqui. A partir do momento que o ovo aparecer, vai aparecer um ovinho dentro do ninho. Um ovinho branco, como vocês viram lá no vídeo do Maia. E você vai morder novamente o ninho. E, ao invés de você dar comida pro ninho pra poder invitar novamente, pra juntar mais ovos, você vai vir aqui na lista, escolher o seu amigo ou quem, no caso, lá no realismo, a pessoa marca o seu anúncio do ninho. A primeira pessoa que marcar é a que você vai convidar. Vamos supor que esse dinho aqui foi o primeiro a marcar. Aí você vai vir aqui no maizinho e convidar ele, clicando no mais. A partir do momento que você clicar no mais, você vai receber no meio da tela a pessoa que recebeu convites. No caso, se eu mandar pra você, no caso, você vai receber no meio da tela um convite de ninho. Só que não fala qual é a espécie. Infelizmente, o Theaio tá devendo nisso ainda. O cara pode simplesmente pegar um herrerasauro e te invitar pra um ninho, falando que é como se você achasse que é de um t-rex e você vai nascer de herrerasauro. Então, essa parte ainda dá pra você trollar as pessoas. Mas não recomendo que vocês façam isso, porque é muita sacanagem. Eu já vi muito amigo fazendo isso. É divertido, mas é muita sacanagem. A gente fez isso com os gringos. Tô olhando ali do lado. É o Giga de novo. Então, galera. Aí você vai convidar a pessoa aqui e vai esperar ela aceitar. Agora eu vou ensinar pra vocês como vocês aceitarem. Depois que o ovo já estiver ali, você vai convidar o player. Aí vamos supor que eu tô recebendo um convite. Eu vou me afastar aqui do ninho. Se o rex vier pra ele não ser um risco pra mim. Tão vendo? Eu posso vir aqui. Vou me deitar aqui. E vou apertar o ESC aqui agora pra mostrar pra vocês. Quando você receber o convite do ninho, você vai clicar em aceitar. Que é o botão da esquerda aqui que deve ser ok ou accept, não sei. Eu acho que é ok que tá escrito. Você vai aceitar e vai vir aqui em progressão. No sandbox não funciona, porque não vai aparecer o que eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos só guardar aqui os segundos. O vídeo de hoje não deve ficar muito longo, galera, porque eu tô tentando apenas mostrar o ninho pra vocês. Vamos lá, 10 segundos. Demora um pouquinho mesmo. São 45 segundos pra liberar a progressão pro dinossauro. Pronto, progressão chegou a zero. Você vai clicar em progressão. E aqui, galera, como vocês podem ver, aqui é o sistema de progressão. Eu tô de Hiltaraptor. No caso, eu iria pro Carnotaurus. São 30 pontos. Não tem como eu ir, né? Porque eu botei o ninho. Então eu tenho que esperar meia hora pra pegar ele. Aqui é bem baixo a pontuação desse servidor. Achei legal. Só que ao invés de você... Vamos supor que eu ganhei um ninho de Rex. Ao invés de você clicar aqui no Rex e clicar em confirmar, podem ver, não tem essa opção. Quando você receber o ninho, olha aqui no cantinho. Nest. Nest em inglês é ninho, galera. Então, esse botão vai estar aceso pra você. Quando você receber o convite e aceitar, ele vai estar aceso igual esse back que tá aqui. Tá vendo? Pra você clicar. Aí você vai clicar em Nest e vai nascer automaticamente no ninho. Não tem segredo. Você aceitou, recebeu o convite do ninho, aceitou, deu progressão, apareceu o botãozinho aceso, você clica e nasce. É na hora. Se não tiver o ovo... Como eu falei pra vocês, se não tiver o ovo lá disponível, você vai clicar e não vai acontecer nada. Vai aparecer uma mensagem falando que não tem ovo no ninho. Ou se alguém destruir o ninho, vai aparecer que o ninho foi destruído. Aí não vai ter como você aceitar. Agora eu vou mostrar pra vocês. Após o ovo aparecer, você convidar o seu companheiro e tal, e você ter feito todo esse sistema... Aqui, ó. Tão vendo? Eu vou mostrar pra vocês agora. Mestre Invite. Tão vendo aqui? Vamos clicar em Aceito. Ask. Veio na hora exata, galera. O gringo me chamou na hora exata pra mostrar pra vocês. Eu aceitei o Neste. Eu vou vir em progressão agora. Depois que eu nascer no ninho lá como filhotinho, eu vou mostrar pra vocês... Contar pra vocês a parte final, não vai ter como eu mostrar, porque eu não vou conseguir quebrar o ninho, porque eu vou ser um filhote. Mas após a pessoa nascer, você espera ela se afastar do ninho, abaixa em cima do ninho de carnívoro, por exemplo, e morde o ninho algumas vezes que ele vai se destruir. Aí seus pontos voltam a subir depois de um tempo. Agora, como filhote, não tem como fazer isso. Vamos ver se eu vou conseguir nascer, né, pessoal? Vamos aguardar aqui. Vocês viram como aparece a mensagem? Vocês viram? Aparece a foto do player que tá te convidando e sim ou não pra você aceitar. Não aparece a espécie. Ó, você vem em progressão. E ó lá o Neste. Tão vendo, galera? Acendeu lá. Aí você vem, clica em Neste. Ó lá, não tem ovos no ninho. Tão vendo? Alguém já nasceu lá antes de mim. Não tem mais ovos. Aí ele apaga. Aí eu teria que esperar novamente o convite pra poder vir. Mas vocês viram como funciona o sistema do Neste. Veio na hora. Aí depois que vocês convidarem, o bicho já tiver nascido, né, o player já tiver nascido no ninho, você vem e faz isso aqui, ó. Tão vendo? Olha lá, o ninho destruiu. Não dá mais pra eu ter acesso a ele. Então agora eu tenho que aguardar alguns minutos e meus pontos vão voltar a subir. É assim que funciona o sistema de ninho. Como eu falei pra vocês, é bem simples. Espero que tenha ficado bem explicado pra vocês. Se ficar alguma dúvida pra vocês aí, vocês deixem nos comentários que eu vou tentar tirar essa dúvida em texto mesmo, digitando pra vocês lá no comentário. Acho que essa parte do vídeo ficou bem clara. Até a parte de aceitar o ninho, como vocês viram ali. Então, galera, se ficou alguma dúvida, como eu falei, deixem nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo e ele foi útil pra vocês, deixem o like, compartilhem. Se inscrevam no canal que você ajuda muito o meu canal a crescer. Em breve eu vou trazer The Isle pra vocês tentando fazer uma caçada ou uma sobrevivência com os herbívoros. E é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.